Só babassuau queimado O povo aqui toca fogo Pra que possam depois Matar os babassuais Que estão todos quase mortos Olha ali, olha que crime Coco do babassu Todo queimado ali Isso aqui é protegido por lei, mas está ali E a polícia Os investigadores Ninguém consegue deter esse crime Parece que está sendo Acobertado por algum interesse Olha lá, olha o babassuau Morto Agonizando Olha aí, olha Ninguém consegue Matar Está aí, olha Os babassuais mortos lá Pegando fogo Olha lá Vão vender Já já esse terreno aqui Sabe o que impede de vender? Os babassuais são protegidos por leis Mas estão ali pegando fogo Está ali, tudo mortos Não tem nenhum órgão de proteção Não tem uma polícia pra investigar Mas no final da conta Todos vão dividir o lucro Ô gente, vamos fazer alguma coisa Os babassuais estão morrendo queimados O governador Olha lá Podem escrever aí Hoje, dia 3 de novembro de 2016 Após as eleições Daqui a pouco Esse terreno vai ser construído Um condomínio O que impede são esses Babassuais O que impede São os babassuais Que estão sendo mortos Ninguém sabe quem mata Mas aqui é um problema crônico Um problema crônico Que ninguém dá jeito Os incêndios Estão ali, olha Vocês estão assistindo No dia de finados O assassinato Dos babassuais Que são protegidos por leis Ninguém faz nada, gente Tá aí, ó Dia de finados Só as cinzas Dos babassuais Vou mandar uma foto Pro governador Pra ver se Os órgãos dele Criam vergonha Ó Vocês estão vendo Essa fumaça toda Vão ali pros Condomínios, ó Ninguém aguenta mais Isso aqui é crônico Mas ninguém faz nada Ninguém faz nada Absolutamente nada Tá aí, ó Lá está, ó Vou dar um foco aqui Ali, ó Fogo ali pegando Ali, ó Se elas ficando No babassuais Os babassuais Que já deram Muito dinheiro Pro povo do Maranhão Hoje Simplesmente Estão deixando De existir São protegidos Por leis Né Mas tá aí, ó Já caiu Ali o fogo Se alastrando Ô gente Vamos fazer alguma coisa Ó lá, ó Ó lá, governador Isso aqui é o Maranhão Que o senhor prometeu mudar Ó lá a mudança ali, ó As chamas Consumindo As chamas Na vergonha Pleno dia de finados Nossos babassuais mortos Gente, vamos acender vela Mas cuidado Pra não jogar Fogo aqui nos babassuais Meu Deus Vou sair daqui Tá pegando fogo em tudo Lui Lui É Lui Lui